E falando sobre aquela questão do acidente, coloca de novo aquela imagem lá do acidente onde o carro acabou batendo contra o motociclista que vinha na avenida e eu chamei a atenção aqui sobre a irresponsabilidade de alguns motoristas de cruzar vias, de não visualizar os veículos que vêm muitas vezes cruzando uma via e no caso desse acidente, aí eu disse, né, não quero nesse caso especificamente chamar não peguei esse caso específico quando eu disse que a gente precisa ter mais cuidados ao conduzir veículos automotores e não há dúvidas. E aí não só automotores, pro pessoal que anda de bicicleta, aquele tal do patinete e aí dois comentários me chamaram a atenção, um do João Luiz que diz Nader, mais uma vez eu lhe pergunto, uma pessoa dessa está apta a dirigir? Olha, é precipitado para a gente julgar, João, se está apto ou não. O que é perceptível é que ela não prestou atenção ao fazer o cruzamento. Talvez, pelo aquele ponto cego, que quem é condutor sabe, e nós temos aquela parte do ponto cego, o que faltou foi frear ali no meio, ao invés de acelerar. É perceptível também que ela acelera, em vez de passar. E o Devanir deixa claro aqui que nós temos que parar de passar a mão na cabeça dos motoristas, segundo ele, irresponsáveis. O rapaz da moto estava devagar na Avenida Brasil. A mulher que cruzou a frente dele, ela é responsável sim. É responsável sim, a gente mais uma vez diz, né, não temos a mínima dúvida de que ela é responsável. Agora, o alerta vai para outros casos, aproveitando só esse acidente para chamar atenção. Você vai cruzar uma via, vai passar por uma via, tenha atenção dobrada para que você não provoque um grave acidente. Tá certo? Vamos falar de uma operação da polícia? Viaturas, bloqueios policiais e até um helicóptero foi utilizado. Aonde aconteceu tudo isso? A Fernanda Batistella, em mais um Self News, conta pra gente. Veja só. Automóveis, motocicletas e até uma aeronave. Foi deflagrada hoje a operação pronta resposta em Cianorte, que deve agitar toda a região. Essa operação foi articulada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Paraná. Em Cianorte, conta com apoio de equipes especializadas, como Rotam, Rocam, Operações com Cães e até a Patrulha Rural. Também tem o reforço que vem de fora, o Batalhão de Rony, Rocam de Curitiba e também o BP Moa, o apoio do helicóptero. Essa operação vai acontecer ao longo da semana em horários variados. Reforço no policiamento e o resultado deve ser apresentado ao longo dos dias. Obrigado, Fernanda Batistella e mais um Self News, trazendo as informações pra você aqui do Cidade Alerta e da Fernandinha Batistella. Jota Júnior tá com a gente hoje, coloca o Jota Júnior com a gente, ontem o Jota estava ausente.